Fala galera, começar um videozinho aqui rápido, comentando o meu ponto de vista sobre essa batalha agora que tá, né, Bolsonaro vs. Haddad, pra não dizer Bolsonaro vs. PT, porque o meu voto inicialmente vai pro Bolsonaro porque é contra o petismo, né. Apesar de alguns dizerem que eu sou de esquerda, cara, eu não sou de esquerda, né, alguns, é, eu acho que é ignorância, né, porque eu sou um cara a favor dos direitos humanos, eu sou a favor de igualdade, né, eu sou a favor até de alguns programas sociais do governo, mas cara, eu sou totalmente contra o PT, né, o que a gente tem visto aí nas notícias, né, o presidente tá preso e a ex-presidente tá, foi impedida, né, foi, sofreu impeachment. Então, eu queria deixar aqui bem claro pra vocês, né, que apesar de ter as minhas convicções, e cara, o Bolsonaro fala besteira mesmo, é, né, eu achar que ele não, não, não defende, né, todos os meus ideais, enfim, eu voto nele principalmente contra a corrupção. E eu vou dizer mais pra vocês, cara, eu acho que se você tá com medo que o Bolsonaro vai criar uma ditadura, que vai acabar com os seus direitos sociais, individuais, né, garantias constitucionais, vai acabar com a Constituição, como disse o vice dele, né, que, cara, isso foi uma grande besteira, né, ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque se eles fizerem isso, eles vão ser, também vão sofrer impeachment, o presidente não pode atentar contra a segurança do país, contra as garantias individuais, contra a Constituição, né, e, pra quem não sabe, né, eu faço entrega aqui nos Estados Unidos, e eu tava ali no restaurante, ia demorar 10 minutos pra fazer comida, e pensei, não, vou fazer esse vídeo de hoje, né, então eu pedi um papel, escrevi aqui, pesquisei no celular ali, um pouco da lei do impeachment. A lei do impeachment, né, é a lei número 1079 de 50, e eu anotei aqui alguns pontos, né, pra você não se preocupar mais, galera, vamos votar no Bolsonaro e pronto, né, mesmo quem é a favor dos direitos humanos, né, que ele já falou que ia acabar com as terras indígenas também, cara, uma grande besteira que ele falou, ele não vai fazer isso, né, ele não pode fazer isso, né, sorte nossa que ele não pode. Tá, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês por quê, tá, as minhas anotações é a seguinte, ele, a tentativa também é punível, tá, então se ele só tentar fazer alguma coisa que tá prevista aqui nesse crime, esse é o artigo 2º, a tentativa também é punível, ele sofre o impeachment apenas de tentar, tá, de fazer qualquer crime contra a Constituição Federal, contra a segurança interna do país, opor-se ao judiciário, então não tem como ele subir em cima de todo mundo e dizer que ele é o cara agora, né, o Brasil é formado por três poderes, né, é o judiciário, o executivo, o legislativo, e não tem como ser ditadura, não tem como um cara comandar o país todo, né, sozinho, não tem, isso no Brasil não existe. Aqui nos Estados Unidos tem essa mesma, esse mesmo binômio, né, Trump e tentar ser um pouco ditatorial numa democracia, ele não consegue, cara. Aqui nos Estados Unidos ele pode fazer ordens executivas e as leis não precisam nem de aprovação no Congresso, né, algumas das leis que ele pode fazer, mas vocês vejam que nem deu certo, né, ele tentou fazer leis, ele proibiu que os imigrantes descendentes do Oriente Médio, né, libaneses e tal, não entrassem aqui no país, o Congresso foi lá e revogou essa lei dele, né, até fizeram pedido de impeachment pro presidente Trump, eu acho que não deu nada, mas vocês viram que a lei dele foi revogada, ele não consegue, e o Bolsonaro muito menos vai conseguir fazer porque o presidente brasileiro não tem toda essa autoridade, que nem o americano, né, então vocês vejam que nem o Trump aqui conseguiu fazer muito do que ele queria, né, e o Bolsonaro também não vai conseguir. Então, cara, entre os outros crimes aqui que ele não pode fazer, é usar a autoridade sob sua subordinação imediata pra praticar abuso de poder, então aí, ó, abuso de poder também não vai poder, incitar militares à desobediência da lei, ele não pode fazer com que os militares agora saiam prendendo, matando ladrão e tudo, não pode, cara, e se ele fizer isso ele vai ser, vai sofrer impeachment, tá bom? Então, violar patentemente qualquer direito ou garantia individual ou direitos sociais, isso aí também não pode, tá no artigo 7º, né, então galera, fica tranquilo, se você pertence a qualquer classe social, a qualquer grupo, né, sexual, qualquer etnia, isso não vai acontecer, cara, entendeu? Tá protegido, a gente tá protegido por uma Constituição Federal. Ele poderia até mudar isso, cara, mas isso levaria, nossa, alguns anos pra ele conseguir, e vai depender de assembleias e tudo, né, congresso, não vai, não vai ser aprovado, não vai ser aprovado, direitos humanos, não tem como ele acabar com isso, cara, né, o mundo inteiro se votaria contra o Brasil, é uma ignorância, na verdade, você ser contra os direitos humanos, né, bom, eu falo que você é contra os direitos humanos, os caras já me taxam de esquerdista, né, isso também já é uma tamanha ignorância, mas enfim, pessoal, é a ignorância achar que ele vai conseguir acabar com os direitos humanos, né, vai rasgar a Constituição, não vai, cara, ele vai acabar sendo impedido, é, outra coisa, tentar mudar por violência a forma de governo de república e, ou tentar mudar a Constituição Federal, né, por violência, então tá aqui, né, mas afirmando isso que eu tô falando pra vocês, esse é o artigo oitavo. E outra coisa, se ele não tomar providências para impedir ou frustrar a execução de qualquer um desses crimes, né, se o exército lá tentar fazer isso e ele não impedir, ele também sofre impeachment, tá certo? Esse é o artigo oitavo que tá escrito lá. Então é isso, pessoal, os outros crimes aqui é o que a gente já conhece, né, a gente tem amplo conhecimento aí através do PT, né, improbidade administrativa, o mau uso do dinheiro público, né, falhar nas leis orçamentárias, então, cara, não tem opção melhor, entre PT e Bolsonaro é 17 dia 28, galera, é nós, tamo junto, esse foi meu vídeo, a minha contribuição, porque mesmo esquerdista, eu não sou esquerdista, né, mas dizem que eu sou esquerdista, mas eu sou totalmente a favor do Bolsonaro e acho que todo o Brasil tem que ser agora, né, contra a corrupção, galera. Um abraço pra todos e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho